Atenas Vila Amarante No recomeço florescente uma nova terra Nas batalhas onde o mal é que ressurgis Tens na fonte a origem que hoje nos revela Virtuosa terra, mãe da liberdade Edifica-te em margens do Potengir Santas águas de Pascoal e de Ambrósio Entre tantas outras mil chegar aqui Lindos cantos, vale, pentejante está Verte o bíblio, a palma, teu clorar Bela aurora dessa história, amor de igual Salve o povo, resplandece o seu sonhar Destinou o sol em berço transformar Nova paz e amor eterno despertar Há na terra quem dirá Injustiça a vida se encherá Sou arrebento desse amor de ti São Gonçalo do Amarante do Brasil O teu passado se revela glorioso em teu futuro De força, paz, amor e muito orgulho Soberano e culto é o teu São Gonçalense Teu pro glória e tua peia de agradar Somos parte desta terra muito amada Sou do berço da cultura popular Rastear de tua bandeira e do alcanto E qual formou sua laúde a decantar Valoroso sonho, vosso amor, a pátria Em teus mártires presente a força está O teu brasão e tu e o alto a tremular Nossa herança é justo, zelo a confirmar A nação que se preciso vai lutar Pra vos filhos tua grandeza congregar Em teu tempo há esperança de brilhar Sempre forte no horizonte o nosso olhar Há na terra quem dirá Injustiça a vida se encherá Sou arrebento desse amor gentil São Gonçalo do Amarante do Brasil O teu passado se revela glorioso E teu futuro de força, paz, amor e muito orgulho Fica 20 e aí O meu passado se revela gloriosa Pé�심 Obrigado.